O Projeto de Trabalho O Projeto de Trabalho O Projeto de Trabalho O Projeto de Trabalho Ele vai basicamente Trabalhar com esses três Grandes pilares aqui de maneira Que ele possa ser produtivo E padronizado pro processo produtivo Tá? Ah professor, é só na área Fabril? Não, também na área de serviços também Então eu vou juntar A parte, eu vou juntar As pessoas certas pro processo A tecnologia E o método correto De maneira que eu seja produtivo E que eu gere um serviço Ou então um produto de qualidade pro meu cliente Tá bom? Bom, e quais são Na realidade assim E juntando Essas Esses três grandes pilares aqui Qual que é o objetivo principal? A gente vai acabar Criando dentro dessa Da empresa que tá sendo analisada A cultura organizacional da empresa Com base Tendo como base aqui As pessoas A tecnologia E o método de trabalho A gente acaba gerando também Como benefício A cultura organizacional da empresa Que gera também Isso vai impactar na missão da empresa O porquê que ela existe E qual que é o objetivo dela A visão Como que ela vai querer estar Daqui um tempo Daqui a cinco anos Daqui a dez anos E os valores O que que ela valoriza Dentro do processo produtivo O valor pode ser Qualidade Pode ser pontualidade Pode ser produtividade Então isso vai formar O projeto de trabalho Vai formar A cultura organizacional da empresa Tá? E ela também, pessoal Não deixa de ser O projeto O projeto de trabalho Ele não deixa de ser também Um projeto De transformação Dentro da empresa Que a gente está trabalhando Então se eu tenho Um processo produtivo Que ele ainda É improdutivo Ou então precisa De padrões E ser estabelecidos Eu estou gerando Um projeto de transformação Dentro da minha empresa Tá? E quais são Os principais parâmetros Que o projeto de trabalho Dentro da engenharia De métodos e processos Ela almeja São perguntas Direcionadoras Que nós fazemos Dentro do processo produtivo Que a gente vai querer gerar Então É quando eu estou Começando a projetar O trabalho Tá? Não pode ser Um processo novo Um produto novo Então as perguntas Que eu tenho que responder É o seguinte Quem deve fazer Determinado processo Que eu estou criando Em qual sequência Eu vou precisar Fazer esse processo Para gerar esse produto Onde vai ser Gerado esse trabalho Na fábrica 1 Na fábrica 2 No meu centro de distribuição No meu consultório Pode ser um serviço também Quais as habilidades Que eu preciso cobrar Das pessoas Que vão estar envolvidas Nesse processo Com qual autonomia Autonomia aqui pessoal Principalmente Na área de serviços Ela A gente Trabalha muito Com a autonomia Do colaborador Para ele poder Tomar decisão Ali na hora Que ele está atendendo E está prestando um serviço E também No processo produtivo No exemplo Uma fábrica Quando uma máquina Dá problema Com qual autonomia Eu posso deixar Esse operador Tomar decisão Sozinho ali Para poder Continuar produzindo Com que instalações Quais instalações Eu vou utilizar No meu processo produtivo Quais máquinas Quais Vindastes Ou Enfim Quais Máquinas Que eu vou utilizar Para poder produzir Quem mais vai ser envolvido Isso é muito importante Pessoal Quais são as Áreas Ou então Outros profissionais De outras áreas Ou até fornecedores Também Da minha cadeia De suprimentos Que vão estar envolvidos Nesse processo E quais serão As tarefas Que eu vou precisar Realizar Cortar Furar Atender Movimentar Quais são as tarefas Que eu vou Determinar Para poder Ter um processo produtivo Com qualidade Tá bom Pessoal Basicamente é isso Do projeto de trabalho Então essa é uma Sub-área muito importante Dentro da engenharia De métodos e processos Que ela vai projetar E vai determinar É O meu projeto de transformação A minha cultura organizacional E vai É Trabalhar com Os principais parâmetros Que são perguntas Direcionadoras Dentro do meu processo produtivo Tá E aí eu vou trabalhar Com pessoas Eu vou ter que escolher Essas pessoas A tecnologia E o método de trabalho De maneira que eu seja Mais produtivo Tá bom Muito obrigado por assistirem Me se inscrevam no canal Divulguem para os seus amigos E também se tiver alguma dúvida Pode postar aí que eu respondo Tá bom Muito obrigado E bons estudos 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 E bons estudos